Largamos! Ficando para não distracionar o carro logo no começo Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco Estamos com o sinulador de nome mais garboso do mercado Raceroon Racing Experience Aqui tem nome, sobrenome, pós-nome, pronome de tratamento E um agradecimento no final do ofício Seguinte, adoro esse simulador Às vezes eu esqueço que ele existe Mas ele, para mim, tem um charme muito parecido com o do Automobilista 2 E é ter carros esquisitos e pistas estranhas Ou carros pouco comuns E pistas menos comuns ainda Como essa aqui, de Norris Ring Uma pista cravada No coração nazista Aqui do lado, em regiões aqui perto dessa avenida Que isso aqui é uma rua, um circuito de rua Estavam os escritórios nazistas da cidade de Nuremberg Até o finalzinho dos anos 40 ali A pista foi inaugurada em 47 Logo após o final da segunda guerra Calma Muito como o plano de revitalizar a região Depois que os nazis Tomaram algumas fritadas na cara E com o rabo Entre as pernas Se recolheram As suas insignificâncias Enfim A pistinha de 2,5 e meio Bem simplesinha Não tem nada demais aqui Mas eu considero mais próximo De um De um oval Que o DTM já correu Mesmo o DTM já correndo em circuitos Em que Em rovals Em circuitos que são metade ovais E metade Pista Pista mista Isso aqui é uma pista bem simples, cara Ela lembra, sei lá Umas pistinhas bem Os ovais bem curtos Da Nasca Cuidado com essa primeira frenagem aqui Aquela é a mais A mais famosa E a mais Perigosa Aqui tem batidas homéricas Inclusive Aqui que morreu O mexicano Acho que é Pedro Rodrigues Nos anos 70 Pelotando uma Ferrari Um acidente Terrível Mas Cuidado com essa segunda perna Calminha Ela me lembra, sei lá Martinsville, por exemplo A oval de Martinsville É um oval bem curto Um pouco inclinado Com duas frenagens Fortes Na curva 1 e na curva 2 Aqui a gente também tem duas frenagens fortes Mas seria na curva 2 Ó, a gente vai passar por elas agora Essa aqui é a curva 1 E agora aqui vem a curva 2 Logo em seguida Essa aqui é a primeira frenagem A mais forte A gente vai fazer Será que ela vai fazer Mais de agressividade Mas eu Se eu coloco em primeira marcha Eu tenho muito medo De destilacionar o carro Na reaceleração Essa aqui é a 4 e 5 A segunda perna da 5 É bem chatinha Que nem a gente viu anteriormente Ui Que nem a gente viu agora de novo O carro tá naquele efeito Pêndulo De um lado pro outro Deslocamento de peso E aí quando você dá o acelerador Ó, e essa aqui Peraí E essa aqui é a segunda curva Fechada Quando você dá o acelerador Naquela curva 5 ali Ele tem que destracionar Aqui é mais tranquilo Essa é a curva 7 E que completa um Sei lá Uma coisa parecida Com algum oval Se não fosse a curva 4 e 5 ali Seria muito parecido Com o Martinsville Pelo menos Na dinâmica da corrida Teve mais uma morte Eu acho que nos anos 80 De Fórmula 3 Se não estiver enganado Mas eu não sei de quem que é não Eu sei que esse mexicano Pedro é alguma coisa Pedro Rodrigues Provavelmente morreu De Ferrari 512 Eu já vi esse acidente Meus 200 vezes No YouTube É bem ruim de ver Como todo acidente fatal Ui Aqui é uma pista bem complicada Principalmente naquela frenagem Ali Às vezes dá umas Vem uma avalanche Você freia E vem uma avalanche Voando atrás de você E sei lá Arrebenta seu carro no meio Porque ainda que Esses DTM de 92 Que a gente está plantando Eles são bem de boas Com a potência Mas Você pega um carro mais potente A própria Ferrari 512 Com freio pior Aí meu amigo É tchau e benção Cuidado Eu coloquei 10 voltas aqui A dificuldade está em 100% Como o circuito é bem curtinho Dá mais ou menos 1 minuto Cada volta Não tem por que Colocar menos Não vai dar nem graça Não tem um aspecto Muito do Do Race Room Que eu não gosto dele Eu gosto da inteligência artificial Gosto dos carros Gosto da pista Acho os gráficos Que já estão um pouquinho Interfasados E aí eles estão querendo Melhorar muito Os shaders A contagem Poliborn Nossa E acaba que o jogo Fica um pouco pesado Desnecessariamente pesado E o resultado O custo benefício Disso não é tão bom Mas de modo geral Eu gosto bastante Do fast food pack Da física Mas o mais legal Para mim É o conteúdo mesmo Principalmente o conteúdo De carros de turismo Não gosto do conteúdo Fórmula Como não tem muito Conteúdo oficial Eles tentam A mesma tática Do automobilista De fazer similares Ali Então a gente Não tem o Fórmula 1 Mas tem um carro Muito semelhante A Fórmula 1 Que reage Como o Fórmula 1 Só que o legal Da Fórmula 1 É o conteúdo Licenciado Então o carro Que não tem tanta graça Porque não dá Para brincar muito Cara Dá para correr muito De Fórmula 1 Online Por exemplo Se não for Um jogo Um pouquinho mais Facilitado Que nem é o F1 2019 É muito difícil Colocar um carro De Fórmula 1 De maneira competitiva Ter Disputas E etc Então Não sei Não vejo muita graça Nisso De qualquer forma Tá aí o conteúdo Compra quem quer Roda quem quer Joga quem quer Como eu disse Esses aqui São os carros Do DTM 92 Eu vou tentar Falar do DTM Acho que é Dutch Turewagen Masterschaft Acho que é assim É um parado De turismo De carros de turismo Alemão Acho que é o principal Campeonato de turismo Do mundo Para mim já foi melhor Quando nessa época Para mim é a época De ouro do DTM Hoje em dia Ele está bem capenga Já teve melhor Ali no começo Dos anos 2000 Com o Audi Mercedes Disputando BMW Disputando Palma a palma Ali já foi bastante Importante Mas hoje em dia Eu não sei Acho que está Meio caído O carro Para mim É pouco atrativo São carros Sensacionais Carros espetaculares Mas Como turismo Como carros de turismo Que deveriam ser Sembilhantes Caramba Achei que Meu acelerador Eu tinha morrido Aqui Ele está meio esquisito Ele já deu Duas falhadinhas Aqui Achei que ele tinha Tinha ido embora Achei que ele está Na última volta Cuidado Então Já se estou bolando Para mim Um carro de turismo É meio esquisito Por isso que É que eu tenho Algumas reservas Quanto a stock car No sentido de Reproduzir os carros De rua Mas Como categoria A categoria Continua sendo Muito legal Muito boa Vamos para o finalzinho Aqui Não Deve ter mais volta Tem mais volta Eu perdi a conta Aqui já Eu não coloquei Nenhum HUD Na tela Para ficar Para dar mais realismo Eu não tenho noção De que volta Que a gente está Eu já perdi as contas Aqui Geralmente eu conto Quando é 5 voltinhas É mais fácil Olha o clube 10 Aqui Não ferrei Temos um Audi 4 O Audi 4 Que foi o Audi Do campeão O Frank Biela Foi campeão Em 92 Grande Frank Biela Um pilotaço Mais a gente tem tentativa A gente tem um UC A gente tem um BMW 3 Tem vários carros legais Aqui Tô botando um Opel Opel Ômega 3000 Nosso ômegazinho É isso aí, senhores Agora sim Ih, caramba Agora sim o acelerador quebrou De novo Mas que saco, ah Caramba Ele tá dando umas falhadas, eu não sei porquê Preciso tentar colocar a porta USB dele Ô, que caramba Mas cara, foi legal, ó o Opel O ômegazinho, cara, é um carro lindo Foi bem legal, cara Gostei, eu gosto desse simulador, eu gosto Dessas pistas esquisitas que ele tem aqui Vou tentar gravar mais vídeos Com ele no futuro Vou tentar ver com a posição que eu fiquei Eu acho que eu fiquei em quarto Terceira posição Terceira posição, muito bom Senhores, obrigado pela audiência, pela paciência E muito em breve a gente se vê em mais um vídeo Aqui no canal do Turco, beleza? Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau